O poema é de Henrique Fernandes, ementário da alma. Morri antes de mim, sucumbido neste tempo de vaidades e ganâncias. Morremos eu e a Estância, Galvão, Mangueira e Palanque. Arquitetura entalhada nos relicários da alma. Restos mortais de um tempo que o próprio tempo apagou. Morri bem antes de mim, emoldurando a memória na cicatriz empedrada que a taipa de pedra Mouros tenta a própria raiz. Assim fora o meu tempo, edificado no espaço de uma linha imaginária que delimita o que sou. Talvez um volto de outrora, tentando encontrar o hoje, pois o ontem já passou. Perdi a conta dos anos entre os nós de pataguá, que como eu, tapejara, envelheceu e secou. E no umbral dos pensamentos, me encontro levo de mim. Alpargadeando a existência no ermo dos corredores, como quem busca os valores extraviados nos confins. Varias que o sentimento guardara como um tesouro, pois nem as cifras do ouro podem comprá-las. O valor do bem querer, a riqueza da humildade, o abraço sem maldade, o sorriso sem desprezo. A compaixão é o igual que, por azar o destino, perder o rumo e o tino trocando o bem pelo mal. O valor de perdoar e estender a mão amiga, de acalantar uma dor como um bálsamo do amor para a cura das feridas. Ah, Pai Santo, será preciso morrer para entender este mundo? Pois em menos de um segundo a terra trime de raiva e leva pra junto dela lotes e lotes de gente. Será que a dor inclemente pago o erro de uma culpa, reencenando o calvário, condenando um inocente? Seria lindo, Pai Santo, bater de som de espinilho, reavivando as brasas d'alba, pra fogonhar madrugadas, sorvendo a seita do universo. Pitar a calva das horas, reacendendo a memória do meu pequeno universo. Um mundo de simplicidade, que o bem maior é a amizade no mais puro sentimento. Um mundo de fantasia, que a realidade é a poesia escrita com o mal de ferro. Sim, morri antes de mim, resignando lamentos pelos dentos ressequidos, que de a cavalo tremendo bem relhava da saudade, E em rodilho recordos, ungidos de tempo antigo, que vieram morar comigo nos campos da eternidade. Fidalgo o tempo de antigo, que, careteando o passado, nos engarupa o legado de uma vida que cruzou, Em memória das instâncias que atrás de lado trilhei, pois junto à instância findei e voltei ser o que sou. Ruínas de pedra em barro e madeiras carcomidas, que guardam mais que uma história, São restos mortais de glória das outras batalhas daqueles. E como eu, um muçal sem gargantilha de cabrestilha atorada, As esporas, cinco rosetas de aço entrelojado, Baixeiro de lã trançado, que ainda guarda o cheiro de algum longo suado. As comitivas de agosto e as ondas de lua cheia, Rodas de mate e calzo num cenário um obra lesco de um galopão de estância velha. Morreu o tempo das flores colhidas nas primaveras, Sacrificando seu círculo de cimentar florações, Para ofertar corações pelo amor de uma donzela. Morreu o tempo da esquila no matracar das tesouras, Que afinavam seu canto na pauta crua dos velhos, Pelo nascer das auroras. Morreu a voz do pondeiro, chamando a tropa pra estrada, Tropelias, clarinadas, xangas de doma e alandrada. Calou a voz do sincero junto ao regido do basto, Que se apagaram no rastro dos cascos e das esporas. Morreu o tempo do vento, Que mesmo livre e sem dono, Sopra ares de abandono, salmo de ato e desalento. Busco razão e apego a este erudito vergonho, Que o canto, cor singular, Nos dá razão pra sonhar e cantar a própria terra. Tatear a face da alma no espelho das aguadas, De uma caciga empedrada que guarda a paz das tabelas. São linhas de um testamento, Que o baú dos pensamentos esqueceu aprisionado nos porões da minha infância. E assim, neste inventário, Reescrevo o meu inventário do que me resta de herança. Deixo-o ocupado e as planturas, Seus marias de ternura, Para o pastejo da esperança. Aplausos. 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 Aplausos.